E aí galera, esse aqui é o escanteiro de abobrinha de árvore, olha aí como vocês podem ver, já tem bastante abobrinha já, tá começando já galera, cheio de florzinha, já tem umas abobrinhas já no ponto de colheita, olha só, olha só galera, como é que tá lindo esse escanteiro. Olha só, aquela abobrinha ali, cheio de florzinha, aqui do outro lado também, olha aí pessoal, caminhando aqui no meio do canteiro, esses dias que plantou né, essas abobrinhas não tem nem 40 dias de plantada já, já tá dando já pra colher já, já vou colher um pouco delas hoje. Olha aí galera, olha só, essa abobrinha aqui ela é muito rápida né, e não vejo galera, a gente carpina aqui, limpa tudo, mas o mato vem, e se não tiver cuidando direto, o mato toma conta. Olha aí, olha aí, bastante abobrinha já, olha aí. Abobrinha aqui de todo jeito. Aqui ó, geralmente a gente plantou dois pés, um pé, juntinho aqui né. Olha aí, olha aí, todas elas tem, olha só também dessa daqui escondida. E é isso aí pessoal, mostrando pra vocês aqui, um pouco do resultado aqui da horta já. E a gente vai já começar a colher já, um pouco dessas verduras aqui. Olha aí, diretamente do canal Meu Ranchinho Feliz. Tá aí galera, nossa primeira colheita aqui ó, de abobrinha de árvore. Olha só pessoal, olha só pessoal, o tanto que deu. A caixa praticamente cheia né, olha só a qualidade, essa daqui deu duas em uma. Ó, tiro tudo nesse porte aqui ó, pequenininha, do jeito que o povo gosta. Olha só, menos de 40 dias e já tá dando resultado, olha só. Olha aí, quem gosta de abobrinha verde aí. Olha que maravilha galera, tudo aqui diretamente do canal Meu Ranchinho Feliz. Tchau. 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 Obrigado.